Música 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 Calma Música 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 Oi, oi gente Aqui estamos para mais um vídeo Com... Luas diferentes Luas diferentes Eu te apresento, eu quero que a gente Que você se inscreva no nosso canal Se você Agora inventa Música 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 E o nome aqui Seja o mosquito Vai estar aqui Vermelho Porque hoje tem uma lua vermelha lá Vocês estão vendo gente A lua vermelha Para vocês verem bem E também se vocês quiserem Se vocês quiserem Brincar no parque ali É 708 Isso é para brincar Isso é para brincar aqui E ver a lua vermelha que está Não, não, não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Música 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 Se inscreva no canal. Oi gente, agora é o encerramento. O vídeo e olha como tá a lua vermelha agora. Ó, tá lá. E aqui, e aqui sou eu dando o encerramento. Eu não posso tomar o encerramento, você que você coloca a máscara. É. Olha como tá a lua vermelha ali, gente. Agora eu vou descer, ó. Você vai descer? Eu vou descer a lua. Se vocês não saberem fazer isso, é só segurar aqui e ficar quieto. Depois, até escorregar, né? É. Até escorregar. Aí depois... Gente, agora eu vou descer aqui, ó. De máscara. Oi! A Batiguel tá ali também. Opa! Fazem cá, Batimaneta. Oi! Agora dá tchau, pessoal, vá. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Eu sou a Batiguel. Eu sou a Batiguel. Eu sou a Batiguel. Tchau. 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 Tchau.